Fala Reros Arinhas, aqui quem fala é o Rerobruno10 e hoje galera estou aqui com mais um vídeo de Scooby-Doo Scooby-Doo galera, então já deixa esse like e a meta desse vídeo é de 10 likes, se tiver 10 likes eu vou trazer a série eu duvido porque eu confio em vocês, então vai se inscrever no canal porque está vindo um montão de surpresas então divulga o canal para chegar a 600 inscritos, rumo aos 600 inscritos e galera, vai na descrição na verdade né, porque vai ter tipo, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um canal junto com meu amigo e vai estar aí na descrição o link, vai lá se inscreve e deixa um like, está vindo um montão de surpresas legais então vamos para o vídeo não, 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 eu não vou Fred Salsicha, você tem que ir não, eu não quero ir Fred, você vai sim, mas eu não quero vai logo cara, você tem que ir lá, olha, eu vou ficar aqui, eu quero que você fique falando com a Daphne, tá? ai, tá bom Fred vem Scooby ah cara, eu estou com medo eu não quero ir, é uma casa assombrada você acha que eu quero? cadê, cadê a Velma, a Daphne, vê se você acha ela Scooby, não vim, vai aí não ai, desculpa, desculpa, desculpa ô Scooby, cadê a Velma, quer dizer, a Daphne cara, eu não sei é, meninos, eu estou aqui ah, oi Daphne é, você, é, o que a gente vai ter que fazer? então, é, a gente vai ter que entrar naquela casa ali assombrada, quer dizer, abandonada tchau vem, vambora, vambora Scooby ei, garotos, não vocês tem que ficar aqui ah, é, então se pelo um pelo um biscoitinho mas se tem um livro opa tá, tá gente, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero tá, mas eu quero que vocês vão lá primeiro tá bom, a gente vai então vamos lá, Scooby Scooby, vim por aqui ai, tá bom, cara ai, eu tô com medo para, 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 para para, para, para para, 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 para para, Scooby Scooby entra, Scooby vamos olhar primeiro por aqui tá bom, tô indo nossa, Scooby, tá achando que eu sou bobo ele não tá vindo ah, por que você entrou por aí? eu pensei que ela ia entrar por aqui Scooby, cuidado tá sangue corre, corre sangue, sangue, sangue sangue, Scooby Cadê você, meu filho? tô aqui, tô aqui ai, eu pensei no sangue, salsicha fica aqui, vou ficar aqui eu tô com medo peraí, eu tô escutando passos eu, eu não tô tu não tá escutando? eu não quem, quem tá aí, ô Scooby eu não sei, eu nem vi lá é, é, deixa eu ver acho que é por aqui ah, ah, não, não pega a gente não pega a gente não pega a gente garotos, sou eu a Velma ah, não me mata do coração Velma é, eu tava vivendo aqui e parece que tinha um um, uma criança aqui que ela morreu pelo fantasma ah, meu filho eu tô subindo aqui eu tô com medo eu tô com medo do salsicha tá, fica aí fica aí fica aí gente, não precisa ter medo vocês sabem que não deve ser verdade eu vou eu vou me separar eu vou eu vou ver se tem alguma coisa lá fora tá tá bom tá bom Velma ai, Scooby eu tô ficando com medo sério eu 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 também você não tá vendo que eu tô até preso aqui ai, eu tô morrendo de medo morrer eu tô morrendo de medo Scooby Scooby desce aqui me ajuda é cadê você salsicha tô aqui cara me ajuda por favor tá, vou descer ai Scooby até que você já desceu ai ai caveira caveira salsicha eu tô com medo ai eu também tô cara essas cabeças aqui mano mas cara a gente tem que resolver algum jeito de sair daqui eu tô morrendo de medo hum 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 eu tô morrendo eu que tô você não tá fazendo ideia calma a gente eu vou sei lá pegar um bloco desse daqui eu não sei corre tô indo corre 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 Socorro, salsicha! Corre! Ah, para, para! Pegamos! 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 Desculpa! Ah, eu tô com medo ainda! Ah, voltei aqui! São as crianças! Ah, o escuro saiu! Ah, eu vou pegar vocês! Ah! Ah, não! Ah! Ae, a gente pegou de novo! Esses monstros! Gente, eu falei para vocês que não existe! São pessoas! Olha! Eu vou tirar a máscara dele! Ah, não sai! Ah, ah, ah! Como que não sai? É, como não sai? Eu tô tentando! Seus idiotas! Eu não sou... Eu não sou um humano! Eu sou um fantasma de verdade! Ah, 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 ah! Ele sumiu! Como assim? Ah! Cadê? Cadê? Cadê a Daphne? Daphne? Ai! 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 Ah, Daphne! Você me deu um susto! Ah! Mas... Como assim? Ele não era um fantasma! Ai! Agora eu tô com medo! Ah! Cadê o Fred e a Velma? Ah! Estão vão! Ele está na parte do lado do fundo! Bora lá? Bora! Ai, ai! Escobe, escobe, dubidu! Uuuu!